Temos mais informações agora com Henrique Bueno. Henrique, sua informação? Olá, Stephanie. A gente falou na abertura do programa de hoje, né? Sobre o início da vacinação, os agentes das forças de segurança pública do estado de São Paulo. A gente veio aqui, então, até o 47º Batalhão da Polícia Militar acompanhar como tá sendo feito esse trabalho. Aqui, somente no dia de hoje, 230 oficiais devem ser vacinados contra a Covid-19. Além dos policiais militares aqui do 47º Batalhão, também policiais civis e agentes da Guarda Civil de Indaiatuba, que também serão organizados aqui nesse local. Eu conversei agora um pouco com a capitã Soraya, que é a responsável aqui pelo 47º Batalhão, falando aí sobre como esse trabalho está sendo realizado nesse momento aqui. muita tranquilidade, sem aglomerações. Então, vamos ouvir aí a capitã Soraya. Nós estamos aqui no 47º, que é um ponto de vacinação, e aqui estão sendo vacinados os policiais militares que fazem parte do 47º, guarda civil de Indaiatuba e policiais civis da 2ª seccional. Nós fizemos um cronograma de agendamento para os policiais, para que não haja aglomerações, muitas pessoas, de forma que seja mais organizado e mais ágil a vacinação. Os vacinadores são pessoas, são estagiários da Unicamp e da Faculdade Anhanguera, supervisionados por um enfermeiro, e a nossa enfermeira, a Cabalcione, que está supervisionando toda a questão da vacinação em si. Então, temos a previsão de vacinar toda a força de segurança até o dia 12. Pois é, essa aí, então, a capitã Soraya, responsável pelo 47º Batalhão da Polícia Militar aqui de Campinas. Mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, falou também sobre o início desse processo de vacinação dos policiais do estado de São Paulo. O governador destacou a importância e a relevância do trabalho que é prestado pela corporação e também falou sobre a importância de se vacinar os policiais, agentes da segurança pública do estado de São Paulo como um pouco prioritário nesse processo de vacinação aqui no estado de São Paulo. Olá, nós estamos aqui na Academia do Barro Branco, no estado de São Paulo. E hoje, iniciamos a vacinação dos profissionais de segurança no estado de São Paulo. Ao meu lado, o general João Campos, secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. E, a partir de hoje, começam a ser vacinados 180 mil profissionais de segurança em todo o estado de São Paulo. General Campos, qual o tempo previsto para a vacinação dos policiais militares, corpo de bombeiros, polícia científica, polícia técnica, policiais civis, também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes penitenciários? Qual a previsão para a vacinação dos 180 mil? O governador é também da Fundação Casa. Nós estamos até o dia 14 para isso. Mas, em algumas localidades, nós estaremos terminando os previstos amanhã. Ou seja, em alguns pontos do estado, ela será muito mais rápida. Temos a convicção que, nesses dez dias, estaríamos com todos vacinados. Em dez dias, praticamente toda a população dos profissionais de segurança do estado de São Paulo, devidamente vacinados. São os profissionais que ajudam a proteger você, sua família, seu patrimônio e a todos nós. Pois é, então, aí as palavras do governador João Doria sobre o processo de vacinação das forças policiais do estado de São Paulo. A expectativa é de que todos esses profissionais, agentes que estão na ativa, deverão ser vacinados durante o decorrer dessa semana. Aqui no 47.1 Batalhão dos Estados, nesse momento, aqui em Campinas, a expectativa é de que os 800 policiais militares, mais os agentes da Polícia Civil e também da Guarda Civil de Indaiatuba, também sejam vacinados até o final desta semana. Leandro, Stephanie. Muito obrigada, Henrique Bueno, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto